Ó Gervásio, esse Gervásio, quem é que conhece o Gervásio? Ah, Gervásio, 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 Gervásio. Gervásio foi um alto amigo meu na altura, na escola. Eu gostava muito do Gervásio, ele sabia a tabuada dos sete. Sete das um, dois, até a tabuada dos sete, vezes seis, ele sabia. O que é que será feito com o Gervásio? O que é que será feito com o Gervásio? Não vais comer, não é? Mas agora está a dar aula. Da tabuada? E o que é que são? Gervásio, arranja uma égua? Mula. Eu lembro que ele tinha arranjado uma mula na altura. É um ponen. Uma ponen. Uma ponen. Uma ponen. Uma ponen. Um marido. Um marido. Luz. For something that could kill me I may save me I can't take this This fear I can't control I don't trust this world I'm getting crazy I feel like my head is about to explode About to explode Explode Shut up I'm losing control I'm freaking out I'm crazy I'm sick Hey man, this is shit Hey man, this is shit Oh man, this is shit You're incredible Alright I'm too good Oh yeah I'm so careful Let's go E aí E aí E aí E aí Trying to catch me They are coming from me They want my head on the plate They want to race Me All of this mistrust Push everyone away from me And now that Is my only Threat I did it to myself I lost it all Now I must fall far to my last What are you doing? Why are you doing it? No, I already asked you if I was in the meantime You can't do it You're good You're good You're good You're good You're good The secret Of giving good girls Is to eat a potato And then To give it to you Alright Let's go Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL